E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade aqui, né? A gente comprou as peças aí pra ir colocando já no Prince, nosso Mitsubishi Coach, né? Agora eu sei o nome aí do modelo na vida real, a paródia que é feito. Bom, deixa eu me dar uma olhada aqui. Eu vou precisar comprar todas as peças de suspensão e freio também, né? Acho que eu já vou comprar das melhores, porque isso é um negócio que demora pra instalar e ficar trocando depois vai ser difícil. Eu acho que eu só vou descarregar a caminhonete primeiro. Vamos ali rapidão deixar essas coisas. A gente já volta e busca a parte da suspensão também. Parar a caminhonete aqui, ó. E agora vamos tirando tudo aí, ó. Larga aqui do ladinho. Deixa eu abrir a garagem. Bom, eu comprei também os parafusos, né? Que eu vou precisar bastante deles. Inclusive eu vou ter que comprar mais. Isso aqui não vai ser o suficiente. Bom, as rodas eu vou deixar aqui na caminhonete por enquanto. Acho que eu já vou até colocando algumas peças aí pra dar uma aliviada, né? Vamos botar os bancos. Colocar o do passageiro e do motorista. E o de trás. Aí, ó. Beleza. Agora eu vou pegar minha chavezinha aqui e vou apertando tudo já. Vou tentar agilizar aí o máximo possível, né? Pra gente conseguir fazer o máximo de montagens que der aqui nesse vídeo. Bom, os dois bancos da frente aí eu já coloquei os parafusos. Agora falta só o de trás. E o de trás é só dois, né? Um de cada lado aqui. Aí, ó. Beleza. Tudo apertado já. Só conferindo aqui. É isso aí. Já vamos botar aqui a outra lanterna traseira também. Esse carro aqui tem uma cara daqueles hatch antigos. Até que é bem bonitinho, né? Carrinho pequeno. Olha só que da hora. Bom, agora a gente tem as fendas. Vamos colocar aí, ó. As duas. Deixa eu ver. Aqui é um, dois, três. É três parafusos. A única coisa que atrapalha mais é ter que fazer na chave, né? Demora um pouco. Se fosse com a nossa pistola pneumática, era rapidão. Era vzzz, vzzz, vzzz. E acabava. Beleza. Terminei de botar aí as duas fendas laterais. Vamos colocar agora o capô. Deixa eu abrir aqui. Aí, eu destravou. A gente abre. Ah, tá. Ele tem animação também aqui, né? Da trava. E aqui é dois de cada lado também. Sem mistério. Beleza. Esse aqui é o último parafuso. O capô já tá colocado. Só que eu só tenho mais três parafusos normal, né? Já tá acabando. Dá pra colocar essa gradezinha aqui, ó. Só vai dois nela. Dois aqui no meio, ó. Beleza. Tá apertada já. E sobrou aí o para-choque traseiro, né? Opa, esse aqui é o dianteiro, na verdade. Bom, eu vou deixar ele aqui. E agora eu vou em casa. Deixa eu baixar o capô. É, tem mais essas peças aqui do reboque também. Eu já vou largar essas rodas aqui do lado. Eu ia deixar na caminhonete, mas... Melhor deixar aqui. Ó, seis horas aí da tarde, né? Já vai anoitecer. Agora eu vou pra casa. Uma coisa que eu esqueci de pegar foi o galão de combustível, né? Que eu vou precisar abastecer o carro. Opa! Calma aí que eu esqueci de fechar aqui o portão, né? Vamos ver se eu fechar de boa. Aí, fechou tranquilo. Vamos ver também como é que o Léo tá, se não tá precisando de nada. Acredito eu que não. Aí, cheguei em casa. Ó, o Léo já tá aí felizão, né? Vamos estacionar aqui. Desligar o farol, a caminhonete. E é isso, chegamos. Já vou pegar aqui o galãozinho de combustível, né? A gente vai levar junto aí pra dar uma abastecida lá no carro. Deixar ali atrás. Já vou tomar um xarope aqui. E agora vamos puxar aí um ronco, né? Dar uma descansada. O Game Boy tá carregado. Dá pra carregar mais um pouco. Opa! Deixa eu comer também. Esse aqui é meu último poutinho. É, tem que comprar mais lá na lanchonete, né? Beleza, vamos dormir. O personagem acordou aí onze e pouca da noite, né? Vamos dormir mais um pouquinho. O cara tem um sono leve. De tempos em tempos, aí ele acorda no meio da noite. Aí, seis e quarenta da manhã. Horário bom. Deixa eu trocar meu casaco aqui, minha flanela. Pegar um branco aqui, ó. Na verdade cinza, né? Grey. É esse mesmo. Deixa eu ver como é que o Léo tá. É, ele tá com pouca água, né? Vamos dar uma abastecida aqui no nosso amigo. Botar mais água pra ele. Encher tudo aqui, os pratinhos. E botar mais comida também, né? É, aqui tem água ainda. Ele não chegou a tomar. Beleza, deixa aí o regador. Agora tem que pegar a ração. A ração eu deixei aqui. Essa daqui, ó. Já tá acabando já esse saco. Ó, tem mais um pouquinho. Acho que tá pra colocar aqui, ó. É, ele não comeu ali ainda. Beleza, guarda aí a ração. O Léo tá abastecido, então. Bora lá. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho algum escapamento sobrando. Acho que não, né? Só aquele véio. É, só tem esse aqui. Eu vou ter que comprar mesmo. É, tudo que eu tenho aqui são peças véia, né? Que sobrou da BM. Bora lá, então. A gente compra as peças novas. Não faz mal. Bora pra cidade de novo. E vamos ver se a gente termina aí de montar esse carro de uma vez, né? Bom, eu vou vir primeiro aqui no posto. Vou tomar um mepo. Já vou abastecer aqui o galão. Aí eu já me vejo livre dessa parte, né? Vamos pegar aqui nosso galãozinho. Deixar aqui do lado da bomba. Ah, na verdade, eu já posso abastecer, né? Depois que eu aumentei minha amizade aí com o dono do posto, ele me deu a... Ué, tava cheio já? Eita, poxa, eu guardei cheio. Nossa, nem precisava ter vindo aqui, então. Beleza. Só esperar abrir e comprar o mepo. Deixa pra lá o galão. Fechar aqui. Bom, já vai abrir, ó. Já deu oito horas agora. Aí, ó. Os caras chegaram. E aí, tudo bom? Bom, vamos comprar aqui o mepo. Vou tomar. Beleza. Ah, e deixa eu dar uma olhada aqui no escape, né? É, a gente tem aqui o escape de desempenho. Mas eu não sei se eu não vou comprar aquele outro lá. O Race. Eu tô começando a me arrepender um pouco de eu não ter comprado as peças top, né? Eu queria ver como é que o carro é o original. Bom, vamos deixar ele sem escape por enquanto. Depois a gente vê o que faz. Vamos passar aqui no Roger. Eu vou deixar a caminhonete aqui na entrada, ó. Opa, peraí. Passei um pouco. Aí, ó. Aqui, perfeito. Vamos parar aqui. Fechar a porta. E vamos começar a comprar, então, aí a parte da suspensão, né? Eu vou comprar aqui esses amortecedor customizável. Aqui a gente tem uma rosca, né? Que a gente consegue apertar e definir aí o tamanho que a gente quer. A altura do nosso carro. E dá até pra configurar também o bump e o rebump, né? Que é o amortecimento aí. E eu esqueci o nome do outro lá que levanta. Bom, e esses negócios aqui tem que comprar também. Tem de corrida, tem duro, tem macio e tem o de rua. Eu acho que o de rua seria interessante, né? Eu vou pegar dois de rua aqui. Não sei se é os mesmos que eu botei na BM. Não me lembro agora. Mas vou levar dois desse aqui. Qualquer coisa no futuro eu posso vender no ferro velho. Eu acho, pelo menos, né? Tá, beleza. Agora eu preciso também disso aqui. Vamos comprar tudo do bom e do melhor, né? Nosso carro aí merece. Só o motor que eu não vou gastar muito por enquanto. Ó, já tô com 16 mil. A grana tá indo rapidinho, né? Tá, beleza. Peguei da parte traseira. Agora vamos comprar, então, aí as pinças de desempenho. Bom, agora eu vou pegar aqui o disco. Beleza, peguei os quatro discos. Por enquanto eu não vou comprar espaçador, né? Eu vou deixar o original pra ver como é que fica. Bom, barra estabilizadora era interessante de ter. Vou levar as duas. Nosso carro não vai ser muito potente por enquanto, mas vai ser bem equipado, né? Vai ser um carro seguro. O volante eu vou usar o original. O que mais? Bom, roda e pneu já tem. Ah, os parafusos. Esqueci de comprar lá. Poxa vida. É, na verdade, eu acho que por enquanto era isso, né? Eu só vou precisar dos parafusos. Vou ter que ir lá no posto de novo. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Não tinha parafuso aqui? Ah, olha só. Eu já ia esquecer disso aqui, ó. Os rolamentos. Vou precisar deles também. É, uma coisa que eu vi também é que não tinha uma manopla, né? Mas depois a gente vai dar uma olhada nisso. Beleza, eu acho que agora sim, por enquanto é isso. Bora lá no posto, então. Comprar os parafusos, né? Que sem eles não adianta comprar nada. Não tem como colocar no carro. Olha aí, ó. Vou parar aqui rapidão. Só pegar aí os parafusos. Dois estojinhos aqui, ó. Espero que seja o suficiente, né? Embora eu ache que não vai ser. Vou ter que vir outro dia ainda comprar. Beleza, chegamos aqui de novo. Casando nosso parceiro aí. Vamos deixar a caminhonete aqui. Deixar o volante virado, né? Para ela não andar. E vamos continuar os trabalhos. Deixa eu abrir aqui o capozão. Bom, vamos botar aqui o para-choque, então. Deixa eu pegar aqui o outro estojinho de parafuso. Deixar aqui. Bom, vamos ver. Eu acho que aqui é um de cada lado, né? Isso mesmo. Pronto. Para-choque já está colocado. O traseiro já foi também. Mas eu tinha apertado o traseiro. Peraí, deixa eu dar uma conferida. Ah, eu coloquei, mas não botei os parafusos, né? Então vamos colocar agora. É dois também, um de cada lado, né? Para-choque de plástico. Aí, ó. Agora sim. Beleza, senão eu ia cair no meio do caminho. Bom, tem também aqui a tampa do porta-malas. Vamos botar. Deixa eu abrir ela. Agora vamos botar os parafusos aqui. É dois parafusos de cada lado, bem tranquilo. Beleza, aqui já foi. Vou deixar aberto porque já vou colocar os amortecedores, né? Eita, peraí. Oh, bugou tudo aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos botar aqui na frente. Já vou colocar também essa barra aqui, ó. Suporte da frente. Que é parafusado junto. Aí, ó. Beleza. Já vou colocar os de trás. Um aqui e o outro do outro lado. Aí, o outro vai aqui. E já vamos colocar a barra traseira também. Aí, ficou top. Pegar os outros parafusos. Vou deixar esses aqui na frente e vou usar os outros aqui atrás. Na verdade, vai faltar aqui, né? São três parafusos aqui em cima de cada lado. Faltou um. Deixa eu pegar aqui no outro estojinho. É, realmente. Vai muito parafuso, né? Tentei comprar mais aí outro dia. Poxa vida. Bom, vamos apertar aqui na frente agora. Beleza. Já foi três de cada lado aqui também. Bom, agora os braços frontal, né? Vamos colocar aqui. Colocar o outro do outro lado. É, e vai faltar parafuso. Que beleza, hein? Nossa, é um monte de parafuso que vai. Bom, vamos colocar as portas, então. Depois a gente coloca aí o resto da suspensão. Pelo menos a carretinha ali já fica livre, né? Aqui é dois parafusos em cada porta. É bem bonitinho o interior dessas portas aqui, né? Ó, já é meio dia. Eu tô vendo que esses parafusos de metal aqui eu tenho que fazer um estoque bem grande, né? Tem a outra BM pra montar também. Pra gastar um monte. Aí, ó, pronto. Beleza. Bom, já dá pra gente sentar aqui, né? Ver como é que é o interior do carro. E olha só que bonitinho esse painel. Ó, tem bateria. O carro é manual, né? Olha aí o painel aceso. Ele é amarelinho. Show de bola. Ó, tem um botãozinho do pisca-alerta aqui. Aqui é o farol, né? Aqui é pra abrir o capô. Ó, bem feito esse interiorzinho aqui. Gostei. Ó, o freio de mão. Interessantíssimo. Vamos fechar aqui. Ah, e dá pra abrir também aqui o vidro, ó. Olha que da hora. Fechar. Show de bolas. É, já até caiu os braços ali sozinho. Porque eu não botei os parafusos, né? Beleza. Eu já vou deixar as peças aqui, ó. Separada. Cada uma pra uma roda, né? Depois eu só vou colocando e apertando. Beleza. Separei todas as peças aí. Uma coisa que eu me esqueci de botar foi a central, né? Já vou me instalar. Onde será que é? Ah, é no porta-luvas, né? Havia me esquecido disso. Vamos abrir aqui. Ué. Ué. Tem duas? Oxi. Caramba. Fiz o milagre da multiplicação aqui. Beleza, então, né? Tô com duas aí. Vai sobrar uma. Acho que o cara tinha sobrando aí. Daí ele deixou duas pra mim, né? Tá, já apertei ali. Agora eu fiquei sem parafuso. Vamos guardar essa outra aqui. Depois a gente leva embora. Pronto. Agora a gente vai ter que ir embora, né? Fazer o quê? Não tem muito o que fazer aqui sem os parafusos pra terminar de montar. Na verdade, eu acho que eu vou aproveitar. E eu vou decidindo aí que cor que eu vou botar no carro, né? Vamos engatar aqui o reboque de novo. Ah, peraí. Eu esqueci da gasolina, né? Será que ele já tá abastecido? Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde é que eu olho aqui a gasolina? É, ele já veio com um pouco de gasolina no tanque. Mas a gente bota mais, né? Onde é que abastece? Oxi. Onde é que fica aqui o negócio do tanque? Ah, é aqui, ó. Tava meio escondidinho. Olha aí. Esse aqui é diferentão. Vamos botar mais gasolina nele. Aí, ó. Botei todo o galão. 20 litros. Mais do que já tinha, né? Tá abastecido o bichão aí. Agora sim. Fecha aqui. E a gente termina aí em um outro momento. Bom, agora eu vou dar uma passadinha no Roger aqui, né? Pra gente poder decidir aí a cor que a gente vai botar. Bom, pessoal. Eu já decidi aí qual a cor que vai ser. Mas eu vou deixar pra mostrar pra vocês aí no próximo vídeo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho